Voltamos, meio-dia e 34, o SBT e você ao vivo. E como todas as terças-feiras, está chegando Seven Cultural 3. Seven Cultural 3 no ar, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo. E eu tenho o prazer de conversar com esse cara aqui, que tem um astral muito bacana. Já fez um monte de coisa legal aqui para o nosso SBT, é o Pex. Tudo bom, Pex? Tudo bem, como é que está? Bem-vindo. Prazerzão estar aqui com vocês, mais uma vez, contar um pouco da minha história. Isso aí. Algumas pessoas não me conhecem e eu ainda dei esse bate-papo aí. Para começar, Pex, o que é arte urbana? Arte urbana, na verdade, é aquela pintura que às vezes as pessoas veem na rua, sabe? Feita com spray, aquela coisa com rolinho, depois vem e faz uns contornos. Isso é arte urbana. Arte urbana. Tem a ver com a pichação? É, na verdade, o nosso da pichação, muita gente me pergunta sobre isso aí. É sobre diferenças de pichação com o grafite, na verdade. Grafite é arte. O que é o meu ponto de vista? O meu ponto de vista. O grafite, a diferença dele entre o picho, na verdade, é a evolução da peça, das letras. Legal. Porque o grafite, na verdade, ele vem da escrita. Depois que a gente foi colocando, o pessoal da Old School foi colocando os personagens, mas sim, não é mais a escrita. Só que tudo que tá na rua e for ilegal é pichação. Às vezes até o próprio grafite, que ele não for legalizado pra você estar podendo pintar ele na rua, ele é um vandalismo. Tá, entendi, porque é um espaço que você tá invadindo, né? Isso, é, então é uma pichação. Só que, na verdade, o pessoal que faz aquelas letras góticas, com umas cores só, então todo mundo até meio que fica meio bravo com aquelas letras, então o pessoal gosta da coisa mais colorida. Mas assim, não tem tanta diferença desde que seja legalizado. Perfeito. E como é que começou tudo isso, Pax? Na verdade, como eu sou dançarina de break, eu sou da equipe Supersonic B-Boys, representante do Brasil na Alemanha em 2000, e foi através de um filme chamado Beat Street, que é na onda do break. E eu vi um cara fazer um desenho assim com os sprays na época em 1994. Olha. E eu achei muito interessante aquilo, de como a pessoa pegar uma lata de spray e fazer aquela produção no aparelho. Eu falei, cara, aquilo era espetacular, muito mágico. Eu pensei comigo, eu preciso aprender a fazer isso, né? Então foi através desse filme que eu comecei a rabiscar com o spray, porque eu sempre desenhei. Sempre gostei de desenhar. Então você já tinha esse jeito, essa coisa? Sim, sempre gostei de desenhar. Através da... a gente tem a marca de roupa que chama Pode Crer, e eu já fazia as camisetas, a gente fazia os bonés, né? Então a gente pintava, a gente customizava as roupas, né? Os nossos artigos. Mas eu não tinha ainda passado pra parede. Então através desse filme que me inspirou, eu entrei no lance e passei pra parede e comecei a fazer a arte urbana, o lance do grafite, que na época a gente não tinha internet, era difícil ter o nome. É verdade, né? Até o nome, né? E engraçado, porque antes sem internet é difícil até você encontrar ideia, referência, né? Era tudo de dentro da tua cabeça. Então a gente tinha, na verdade, naquela época, a gente tinha dois filmes, que era o Break Dance, que tinha algumas artes de grafite, de decoração do filme, e o Beat Street, né? Então eu tinha aquelas referências através de VHS, que a gente meio que brecava ali, dava pausa nos filmes, via mais ou menos a ideia, e tentava reproduzir em cima dos meus pensamentos. Era a única referência que eu tinha, que era o BHS. Muito legal, né? E essa arte que você tá falando aí pra gente, ela é uma arte que não tem limite. Você pode, vamos dizer, você pode pegar um, como você já fez aqui pra gente, um telão assim, sei lá, de dois por dois, quanto muros e muros e muros e muros de uma propriedade um pouco maior. Como é que é tudo isso? Como é que é você pensar o que vai ficar bom visto de longe? É isso que, até, tá passando aqui alguns trabalhos meus, eu gosto sempre de trabalhar essa linha livre, eu trabalho mais os meus desenhos orgânicos, assim, eu não gosto de fazer muita coisa fechada. Tanto é que a gente assina essa arte sem limite, né? Que eu vejo que a arte em si, ela não tem muito fechamento, assim, então eu sempre trabalho essa linha mais aberta. Tá. Então eu entro nesse contexto livre, mas os pensamentos que eu tenho de trabalho, hoje eu faço uma linha mais com os personagens femininos, com o cabelo mais ao vento, assim. Por quê? Porque eu acho que essa questão da mulher, que ela dá luz, ela dá vida. Então eu gosto de trabalhar bastante essa parte do desenho feminino, assim. E é bem melhor pra você colocar mais alguns apetrechos na mulher, porque o homem é chatão, né? Ou ele só tá de boné, então o homem é ruim desenhar. A mulher é maravilhosa. A mulher é legal, você põe um brinco, você põe um arquinho, você põe uma flor no cabelo, você aumenta o cabelo. O homem eu acho meio esquisito. Eu já desenhei vários personagens masculinos, mas eu gosto de trabalhar sempre o feminino, que eu acho que dá pra trabalhar mais o personagem. Ô, Pex, vamos vender um pouco mais do teu peixe agora, porque não é só na rua que esse cara trabalha não, só nos muros aí. Se você quiser, pode chamar também pra dentro da tua casa, como você viu ali na piscina. Ou seja, uma área legal, às vezes uma área meio morta aí da tua casa, você vai lá e dá vida, não é, Pex? Então a gente trabalha também com essa linha urbana, entra como um trabalho comercial, né? Porque às vezes a pessoa tem um, que nem aqui, a gente tem uma piscina lá e tinha um muro feio. Aí eu entro com a decoração, juntamente com a ideia do cliente, a gente vai brincando, eu passo umas ideias pra ele ali e a gente vai montando junto, um croquis e parede. Muito bom, muito bom. Pex, quero te agradecer, feliz de te entrevistar mais uma vez aí, tá? O cara, nota 10 como sempre. E você aí de casa, não esqueça, pra você rever tudo que o Pex falou e os outros também, que já passaram por aqui, as nossas outras entrevistas, é só você acessar o site do Seven Cultural. Vai lá, Seven Cultural, que você vai encontrar uma aba com todos os vídeos pra você encaminhar pra frente. Até o próximo, Pex! Obrigado pelo convite. Tchau!